Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, e hoje que vou mostrar a minha Ember Prime na minha conta, mas se a zero, beleza gente? Então vou falar um pouquinho sobre a Ember aqui, eu tô na partida aqui, deixa eu apertar o S pra vocês verem, ó, eu tô na partida aqui, tá, vocês podem ver, pera aí um pouquinho, deixa eu apertar aqui o, ó, o Xzinha, tá, beleza. Vou começar do zero aqui, ó, eu estou a 41 minutos aqui na partida, tá, vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo aqui e vou apertar o freio, lembrando, tá, que como eu estou fazendo um jogo solo, eu posso dar uma pausa. O que eu tô fazendo aqui, gente, eu tô a 40 e poucos minutos, certo, deixa eu pegar aqui em estatística, progressão da missão, tá vendo aqui, ó, eu tô a 40 e poucos minutinhos, né, o jogo tá pausado, e eu tô formando aqui, né, formando alguns mods, relíquios, peguei bastante também aqui, tá, peguei até maia aqui também, de brincadeira, tá, mas vou falar um pouquinho sobre a habilidade da Ember. O que acontece, gente, como que eu fico vivo aqui na própria missãozinha de sobrevivência? É a minha segunda habilidade. Emulation, tá, ó, protege a Ember com armadura flamejante, que se fortalece ao longo do tempo, consumindo energia quando o seu medidor, vai ter um medidorzinho, parece um termômetro também, né, do lado, ali, ó, quando o seu medidor está no máximo, conjura novamente para apagar a chama, certo? O que acontece, se a gente apaga de uma vez, com o medidor aceso, a gente vai ter o que, né, só vai ter o custo inicial de 12 de energia, no caso essa buildzinha aqui, tá, só que quando a gente chegar no máximo, tá, com 90% ali, eu vou ter um custo de uma drenagem por segundo, de 8, então o que é importante? É importante nunca chegar, deixar sempre muito tempo no máximo ali, que vai começar a gastar minha energia e posso ficar sem. O que que eu faço? Eu aperto a 2, seguro, certo? Então, vai me reduzir o dano, isso é fundamental na missão de sobrevivência. Pra encher essa habilidade, eu posso usar tanto a 1 dela, tá, ó, carrega e dispara um projétil, flamejante que incendeia inimigos a ser atingido, tá vendo? Tem um custo de 6, tá, isso aqui pode ser combate, tá, gente, pode apertar 1, aí joga no inimigo o dano de fogo, joga 1 de novo, só que eu não tô usando essa build aqui, porque olha só minha janela de combo, tá 0.5, é muito difícil manter um combo. Minha habilidade é baseada em cima do que? Manter o 2, tá, com o custo mais baixo possível, apertar o 3, tá, que o que vai acontecer é o seguinte, quando encher essa barra aqui com a 4, tá, o que eu vou fazer? Pra encher essa barra aqui, eu uso a 4, o que acontece? Comande um cometa flamejante para atingir uma área de frente a Ember, incendiando os inimigos com uma chama que se propaga, certo? Energia do alvo, o meu custo não tem nenhum, só que quando eu atingir um alvo, tá, meu consumo vai ser 2.5, beleza, tá? Não consome tanta energia, o legal é que vai encher bastante a 2. O que eu faço? A 2 tá cheia, eu uso a 3 pra gastar, porque além de tirar a armadura dos inimigos, tá vendo ali, ó, tá, meu custo é 18, tá, e eu tiro a armadura de 50% a 100%, e aí o que eu faço? Usa a ult. Então eu vou fazer o seguinte, apertei a 2, então tô com a 2 apertado, aperto a 3, certo, corto o meu gasto de energia da 2, e tiro a armadura dos inimigos, e aí eu uso a 4, tá? Vamos lá de novo, ó, vamos lá pra vocês verem, ó, tô aqui, né, beleza, vamos lá pra você ver, ó, aperto a 3, tá, e aperto a ult. Essa aqui tá a minha cena de minha jogatina aqui, tá? Ó, deixa eu encher ali, deixa eu encher, beleza, aí, 80, tá bom, e usa a ult. Agora tá pegando, né, rapaz, a ult aqui. Ah, rapaz, ah, vamos lá, tô muito, tô muito exímio, ó, aperto a 3 de novo. Vamos lá, deixa eu fazer de novo a coisa com mais calma. Você tá fazendo a missãozinha e para, eita, você tá aqui, você tá paradinho, né, eita, aperta a 3 de novo, e usa a ult, tá? Mas eu tenho tempo pra entender? Ó lá, aperta a 3, tá, para de gastar aquela energia toda ali, com o meu 2 cheio, e usa a ult. É lógico, agora, eu tô chegando a um level bem alto agora, né, pra mim a conta aqui, ó, é um level 70, só que... Esse exímio daqui, ó, tira a madura dele, pega a 3, agora já vai, beleza? Vamos lá, agora acho que dá pra ficar no meio, vamos lá, usa a 3, beleza? Tira a madura e usa a ult. Agora vai dar. Ó lá, usa a 3, tá vendo? 74, 75, 79, 80, 90, usa a ult, tá vendo? E aqui eu fico fazendo isso, aperta a 3 de novo. Pega, mira neles ali, né, nos vimos, né, que usa a ult. Beleza? E aí você vai fazer esse combi aqui, ó. É lógico, gravando aqui o vídeo e pensando ao mesmo tempo, vai dar a zica, hein? Mas tá bom, ó, tá? E dá pra ficar aqui, eu tô com esses 45 minutos, né? Vamos fazer isso aí com 45, tá? E vamos lá. Ó, de novo, usa a 3. Esse aqui, que está com esse bicho aqui, ó, que além de tirar tudo, ele tira a nossa energia. E usa a ult. Beleza? Ó, usa a 3, 7, tira a madura deles e usa a ult. Beleza? Então tá lá, eu aperto a 3 de novo. E usa a ult. Entra? Pode ver que ali, ó, eu gasto menos energia, tá? E eu tenho só 1 energize e custo 6, meu. Mas eu mostro pra vocês ali a minha buildzinha. Não faz essa ação? Tá, deu pra entender aqui, né? Então, tô aqui a 45 minutinhos, só fica uma hora, viu, gente? Já fica uma hora aqui. Vou morrer de uma vez. Aí eu mostro pra vocês aqui o pauzinho, tá? Então, basicamente, é isso. Eu aperto a 3, a 2 e usa a ult. Tá? Vamos lá. Mais pra essa ação que tem ali. Vou botar mais um golpezinho no bicho aqui. E usa a ult. É bravo. Usa a 3 de novo. E o bom é que você empurra o bicho pra fora, tá, gente? Isso que é o lado bom, ó. Usa a 3, a 3 a habilidade, ó. Ele dá um empurrão no bicho. Tá bom, tá bom já. Vamos lá mostrar a nossa build. E aí eu explico com mais calma o que eu fiz de novo, porque a vez na jogatina aqui fica... Opa! Vou dar uma paradinha aqui, né? Esperar mais alguns segundinhos. Ó, pode ver, ó. Com a 2. Olha lá. Olha o meu consumidor de energia. 2, 65. Tá vendo? Usa a 3 aqui, ó. Ó. Para de consumir. Tá vendo ali, ó? Tá vendo, ó? Ó. Enchou minha barrinha. Tá vendo, ó? Ela começa a consumir de novo. Tá vendo? Vambora. Então o que acontece? Quando a 2, né? Encheu aquele termômetro no máximo. Ela consome muita energia. Então o que eu fico fazendo? Ó, viu, Thaya? Eu gosto... Ah, não, acho que é a mesma. Eu uso muito a 3 para, além de tirar a armadura dos inimigos, parar de consumir a segunda habilidade. É meio complexo, assim, entender um pouquinho da Amber, mas... Assim que você ir jogando, você vai pegar bem a manha dela, tá? E eu fiquei aqui quantos minutos, ó? Quer ver? Deixa eu pegar essa estatística aqui. Foram 45 minutos, né? E eu morri de uma vez. Dá pra ficar uma hora, tá, gente? Dá pra ficar uma hora. Ó. Tá aqui, ó. Matei 1.741 inimigos. Matei quase 1.741 inimigos. Morri de uma vez, tá? Então vamos fazer aqui um resuminho, só pra você entender como foi a minha... A minha... Mostra build, né? E mostrar o que eu fiz aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Certo? Bom, vamos pensar o seguinte, tá, gente? A minha segunda habilidade, tá? É ela que me deixou tancar os inimigos, tá? Porque minha redução de dano, pode ser aqui embaixo, ó. Vai de 50% a 90%, certo? Só que é o seguinte, a barrinha vai enchendo, né? O termômetro. Quando ele bate 90, ele começa a ter um consumo de energia. Pode ver que o meu consumo de energia ali é por 8. 8 de energia por segundo, tá? Agora deixa eu tirar aqui, vou só pra vocês uma coisa, ó. Eu tô com esse mod aqui, ó. Tá vendo? Esse mod aqui, esses dois mods, faz o quê? Ele reduz um pouco o meu consumo. Imagina só. O meu consumo com 13. É muito, hein? Né? A energia vai somar rapidinho. Como eu não tenho nenhuma preocupação ainda com a... Eu não uso a 1. Basicamente eu não uso ela, tá vendo? Então eu uso o quê? Esse fleeting expertise. Que ele me dá mais eficiência da habilidade. Só que me reduz o dano. Ou reduz a duração, tá? E aqui eu tenho mais eficiência. Com isso, eu consigo ter um consumo muito pouco. Tá? Então quase fica sempre cheio ali, né? O que eu faço? Então eu uso a segunda, né? Enchendo ali a barrinha. Aí eu uso a terceira. A terceira. Golpei o chão pra criar uma onda de plasma. O legal é que essa onda derruba os inimigos. Tá? Meu custo é de 18. E minha redução de armadura do inimigo pode ser de 50 a 100%. Tá? Então é o que eu faço. Enchou a barrinha ali. Deu 90. Apertava o terceiro, né? A terceira habilidade. Pra tá fazendo isso daí. Tá? Lembrando, né? Que a passiva dela, né? Aumenta o seu poder aqui também. E a minha ult, tá? Que é o mais importante. Que ela que vai fazer o quê? A primeira habilidade. Ou a sua ult. Vai encher a sua barrinha. Beleza? Então, essa habilidade, ela enche. Você tem que gastar ela com a terceira. E pra encher, você usa a sua ult. Beleza? Então, basicamente, é isso aqui. O que eu fiz aqui, gente? Eu acabei não usando o Steel Charge. Acho que daria até pra colocar uma outra aura aqui. Como eu só coloquei duas forminhas. Talvez a minha aura aqui. Que seja interessante. Deixa eu ver se eu colocar isso aqui. Não aceita, tá vendo? Então, eu tô com um problema de aura. Só se eu trocasse aqui. Você vai fazer uma buildzinha pra usar uma milizinha. Mas, no caso, essa aura aqui não foi suficiente pra mim, tá, gente? Podia colocar uma outra aura aqui. Que fosse mais interessante. É, aqui talvez estaria pra brincar, tá vendo? Esse Grown Power aqui, ó. Aplicar efeito de status com armas durante a... Com as armas aumenta a força. Pode até ser isso aqui, viu? Até daria pra brincar isso aqui, ó. Faria essa alteração aqui, tá vendo? Ó, aplicar efeito de status. Então, acho que seria mais interessante, tá? Porque, no caso do Steel Charge, eu não usei, né? Pode perceber aqui, ó. Deixa eu mostrar pra perceber. No caso, essa habilidade. Essa habilidade de mim, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Estatística, tá? Ó, ataques de corpo a corpo, tá vendo? Modos de corpo a corpo. Matei um inimigo só. Eu só usei a minha arma primária, hein? Então, acho que faria essa alteraçãozinha aqui. Que iria ficar mais interessante. Se você não tiver, tudo bem, tá, gente? Se não tiver, usa esse aqui. Ou usa outro mod. Tá, então, usei o Vigilante Pursit. Ó, 30% de radares inimigos. E 30 chances de aprimorar os setos críticos de armas primárias. Legal, né? Eu mostro daqui a pouco a minha primária aqui. Bom, vendo que eu não precisaria me preocupar com duração, o que eu fiz? Coloquei o Transcente Fortitude, tá? E o Transcify pra ter mais força na habilidade, tá? Joguei um pouco de alcance aqui, com o Stretch. Joguei o Vitality também, pra ter um pouquinho de vida, pra não correr risco. E aqui, eu aumentei um pouquinho a minha força com essa habilidade. Show? E eu joguei um Flowzinho aqui também. Pra ter energia. Bom, o meu Energiais, gente, tá com... Eu tenho um 6 dele. Pra quem quer fazer aí até uma hora, eu não senti tanta dificuldade com esse Energiais, tá? Eu acho que pra mim, nessa minha... Nessa conta de conta Messia Zero, tá tranquilinho ficar aqui essa... Essa uma horinha aqui, beleza? O Guardian também, tá? Até dali pra tirar um pouquinho, mas... Tem hora que eu fiquei sem escudo, foi uma boa aqui usar o Guardian. Show? Então, essa aqui é a nossa Ember Prime. Vou mostrar também um pouquinho aqui, a minha... A minha arma, tá? Que é uma Kit Gun. Tá? Lembrando, na conta, mas se a Zero, eu não tenho como usar outras armas. Eu tenho que criar minhas próprias armas, tá? Salve algumas armas que vem aí, algum... Algum evento, tá? Alguma coisa Karak, entendeu? Alguma coisa muito específica que eles... Que eles dão assim, mas fora isso, ainda são armas mais fracas, tá? Então, eu prefiro usar Kit Gun. Meu tambor, tá? Eu peguei esse tambor lá em Deimos, tá? Lá com... Se não me engano, com o pai. E o punho e o carregador, você encontra lá em Fortuna. Show de bola? E essa aqui foi a nossa Mildezinha aqui. Sempre eu trago essa Mildezinha aqui pra vocês, tá? Eu usei esse viralzinho aqui, ó. Tá? E legal que as Kit Guns, gente, você pode colocar um outro... Se você tiver acesso a depois... Liberar o Percurso de Aço, tá? Pra colocar aqui um outro Arcane aqui. Então, a Kit Gun é a única arma, né? Que além de você ser personalizada, você pode também fazer aqui com dois Arcanes. Show de bola? Então, essa aqui foi a nossa Mildezinha. E também aqui, ó. Pra não morrer o meu seguidor, eu pus o Dijin. Que o Dijin tem o quê? Tem esse... Esse mod que você pega lá no CFC Mares, ó. Se ela morrer, ela revive depois de um minuto e meio. Show de bola? Então, essa aqui foi a nossa Mildezinha. Mildezinha, né? Da nossa Ember Prime, rapaz. É legal, viu? Então, agora imagina. Você pode ficar aqui uma horinha com essa Ember, mais ou menos, na minha conta Maesia Zero. O que eu posso fazer ela na minha conta Maesia 30+, que tem todos os recursos, todos os mods. E tem os mods de ampliação também, né? Então, eu trago aí pra vocês amanhã uma build mais OP aí da nossa Ember Prime. Esse tá com risquinhas aqui, né? Que é bonitinha. Ah, não preciso mais nada, né? Mostrar pra vocês aqui a Onifarm. Ah, e como se pegar ela, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra mim. A gente ficou aqui no finalzinho. É o seguinte, ó. A Ember. A Ember normal. O diagrama você pega aqui no mercado da nave, tá? E você vai pegar as partes, ó lá. Os componentes do diagrama dropam no General Sargas Huck em Tetis, Tetis, Saturno. Beleza? Vou deixar o link pra vocês nessa página. E quem quiser comprar a Ember Prime, ela tá custando hoje no mercado 95 platina. É, rapaz. É, não tá barata, barata. Mas também é uma filme muito legal, muito bacaninha de jogar, tá? E é bonito, hein? A skin da bichinha é churibola. Falou? Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu, gente. Até mais, hein? Deixa o like no vídeo aí, hein? Se inscreve no canal também. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.